Próxima segunda em Tela Quente. Não se assuste, isso está longe de ser um filme de terror. Mas é possível que vejamos alguém ser morto. Todo Mundo em Pânico. Uma comédia que vai tirar o maior sarro com grandes sucessos do cinema. Todo Mundo em Pânico. Filme inédito. Próxima segunda em Tela Quente. Hoje em Tela Quente. Não se assuste, isso está longe de ser um filme de terror. É brincar de assassino? Todo Mundo em Pânico. Uma comédia que vai tirar o maior sarro com grandes sucessos do cinema. Todo Mundo em Pânico. Filme inédito. Hoje em Tela Quente. Hoje, todo mundo na maior comédia. Todo Mundo em Pânico. Socorro! Atrás dessa máscara, existe um assassino que ninguém leva a sério. Nem ele mesmo. É brincar de assassino? Todo Mundo em Pânico. Um filme para fazer você morrer de rir. Hoje em Tela Quente. Nesta segunda, em Tela Quente. Todo Mundo vai morrer de rir com Todo Mundo em Pânico 2. A turma mais escrachada do cinema na comédia mais louca dos últimos tempos. Oi, bichinho. Todo Mundo em Pânico 2. Filme inédito com James Woods. Nesta segunda, em Tela Quente. Neste sábado, você vai morrer de rir com a comédia mais louca dos últimos tempos. Quer brincar de assassino? Todo Mundo em Pânico. Socorro! Atrás dessa máscara, existe um psicopata que ninguém leva a sério. Nem ele mesmo. Mas ainda assim, ele vai deixar todo mundo em pânico. Neste sábado, depois de Zorra Total em Supercine. Oferecimento, Nova Bessel Azeite de Oliva. Agora preparar o coração ficou mais gostoso. Neste sábado, em Supercine. Ninguém segura esses malucos que são o terror do mau humor. Ele não vai deixar a gente sair daqui. Descobriu a pálvora. E nessa divertida história, quanto maior o susto, melhor a piada. Todo Mundo em Pânico 2. Neste sábado, depois de Zorra Total em Supercine. Tem ainda Todo Mundo em Pânico 4. Nesta segunda, em Tela Quente. Todo Mundo em Pânico 4. Não importa se o filme é de aventura, terror ou suspense. Chega de monstros pajuto. Aqui todos eles vão se transformar numa grande comédia. Acerta essa porcaria de cesta. Todo Mundo em Pânico 4. Com Charlie Sheen e Leslie Nielsen. Nesta segunda, em Tela Quente. Hoje, em Tela Quente. Todo Mundo em Pânico 4. Não importa se o filme é de aventura, terror ou suspense. Chega de monstros pajuto. Aqui todos eles vão se transformar numa grande comédia. Acerta essa porcaria de cesta. Todo Mundo em Pânico 4. Com Charlie Sheen e Leslie Nielsen. Hoje, em Tela Quente. Hoje, em Tela Quente. Hoje, em Tela Quente. Hoje, em Tela Quente. Hoje, em Tela Quente.